menina a minha roupagem verdadeira achei conceito a risadinha achei conceito como vocês podem falar não sei se é cliente ou se é cat a pessoa que tá aí do lado ela quase não tá se aguentando a minha roupagem verdadeira como eu realmente estou no plano espiritual show é como voce um chefe calma diga pra mim como você realmente no plano espiritual tô ansioso um pouco diferente eu sou um extraterrestre que sair de outro planeta de outra galáxia o mando de jesus jesus montou uma vou colocar assim na menina senhora a senhora é evangélica curte mais jesus montou uma nave com vários extraterrestres de várias galáxias para uma missão uma missão de obra planetária nessa missão eu fui convocada e trabalha muitos e muitos anos porque essa missão não é de agora há muitos e muitos anos nessa nave menina você tá confundindo isso com filme eu tenho filme que se chama eternos menina só que aí não é jesus né é um é um eterno né que tem enfim vamos lá eu tenho certeza que você você viu eternos demais mas vamos lá e a minha verdadeira roupagem é de um louva-a-deus ela é um louva-a-deus entendi amiga velha vó catarina é um louva-a-deus menina toda vez que eu ver um louva-a-deus eu vou e ó aqui tem muito que estão falando a minha visita demais hein chocada e misturou tudo o filme de eternos Jesus Maria José louva-a-deus e a menina do lado querendo um ritadinha com o pai cutu com a mesma o mesmo sentimento força ai ai e aí